Recém-lançado, o Sportage ajudou a Kia Motors do Brasil a ter em julho o melhor desempenho do ano. E os números ainda podem melhorar, hein? Dá só uma olhada. Com 602 unidades licenciadas, o Kia Sportage foi responsável por 47,1% dos veículos emplacados pela Kia Motors do Brasil em julho, sendo o melhor mês em desempenho comercial no ano, com total de 1.276 veículos vendidos, um aumento de 58,1% sobre o mês de junho último. Até junho, o melhor mês da Kia Motors tinha sido o de janeiro, com 1.032 unidades licenciadas. Já o pior desempenho foi em abril, com 760 veículos emplacados, coincidentemente, o ápice da crise política e, por consequência, da economia. A Kia Motors está solicitando o fim dos 30 pontos percentuais adicionais do IPI, medida que irá possibilitar um crescimento ainda maior nas vendas e mais geração de empregos. A chegada das duas versões do novo Sportage e a campanha publicitária contribuíram também com o aumento do fluxo de loja, na avaliação do presidente da Kia Motors do Brasil. A Kia registrou crescimento de 54,7% nas vendas do Picanto, 100% no Mojave, 11,1% da Gran Carnival e 39,5% nos emplacamentos do caminhão Leve Bongo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL